Dados os conjuntos A, o conjunto B, represente as operações abaixo. Primeiro, A união B, pessoal, é tudo que tem A e tem B, só que eu não posso repetir os números que já apareceram nos dois, tudo bem? Então, vamos comigo. A união B, vou até fazer o símbolo do conjunto aqui para nós. Então, vamos ver o menor. Menos 1, menos 1 é menor. Então, vou colocar aqui, menos 1, aí depois tem o zero, aí depois tem o 1, 1 tem aqui? Não, não tem, o 1 não tem em nenhum deles, então eu não vou colocar. Aí depois tem o 2, aí depois tem o 3, aí vem o 4, 5 e o 6, né? 4, o 5 e o 6, fechou, né? A intersecção é o que tem nos dois ao mesmo tempo, beleza? Então, vamos ver. O 2, o 2 tem nos dois ao mesmo tempo? Tem. O 3, o 3 tem nos dois ao mesmo tempo? Tem. Aí o 4, não, o 5 não e o 6 não. Então, só fecha aqui, beleza? O A menos B, significa o que tem no A, tirando o que tem no B. Então, vamos observar aqui no A. O que tem no A e no B ao mesmo tempo? O 2 e o 3. Então, eu vou retirar o 2 e o 3. Fechou? Só vai me restar o quê? O 4, o 5 e o 6. O 4, o 5 e o 6. Fechou? Essa é a nossa resposta. Esse último aqui eu vou deixar para vocês, colocar no comentário para ver se vocês aprenderam, né? Bacana, né? Tchau, tchau.